Acoplado a esse, a gente começou a trabalhar também com um conceito de como fazer uso da disponibilidade geral de imagens que a gente tem hoje e da automação dos métodos. Mas no caso do INPE, sempre com a preocupação de não perder o que a gente já conseguiu em termos de credibilidade, em termos de possibilidade de gerar o dado, mas sim temos que dar o passo tecnológico em direção ao que a tecnologia permite. E o que a tecnologia permite? A primeira coisa é que nós temos mais imagens. Mais imagens com mais taxa de revisita, com melhor resolução espacial. Essa é a primeira coisa que salta aos olhos. Então, hoje a gente já pode trabalhar com, ainda no modelo, sem custo de acesso à imagem, com os dados do Sentinel, por exemplo. Nós temos o Cibers 4, que é uma missão brasileira, chinesa, o parceiro brasileiro é o INPE, gerando os dados para o DT, para fazer o DT. No final do ano, teremos o lançamento do Cibers 4A, então a taxa de revisita vai diminuir, como o Cláudio mencionou já também. Então, nós estamos cada vez mais... A primeira coisa que a gente tem que fazer no salto tecnológico é garantir o acesso a mais imagens de melhor resolução e mais taxa de revisita. A primeira que chega, passando disso aqui, são as imagens, esse advento dos satélites pequenos, em forma de constelação, gerando imagens com altíssima resolução, como o mais conhecido deles, é a da constelação Dove, administrada pela Planet, que gera imagens de 3 metros de área para boa parte do planeta. E aí, a primeira coisa que a gente pensa é, vamos fazer... Temos que usar os dados da Planet. E como o Matt falou na última vez, nós não temos. Os dados estão lá, nós temos que explorar esses dados e construir a metodologia e o propósito para eles. Um propósito muito bom, que já foi colocado aqui até, o Marcos mostrou muito bem, é o Mabiomas Alerta. Então, com o dado de alta resolução, ele vai lá e define melhor os limites dos alertas gerados por sistemas que não foram gerados em alta resolução. Esse é um exemplo de como incorporar esse novo dado no sistema de monitoramento. Aqui tem um exemplo de outros colegas do INPE que estão fazendo esse estudo. E eles olharam de olho na floresta do Pará, de janeiro a dezembro de 2018. E a primeira coisa que se nota é que o DT já detectou muito do que o sistema de alta resolução detectou também. Aí entra a questão do custo e do objetivo. Qual é o objetivo? O objetivo é só mapear mais aulas de alerta ou é agir sobre eles? Então, é isso que a gente tem que ponderar. E quanto custa? Porque ainda as imagens de alta resolução têm um custo elevado. Mas nem é o meu objetivo discutir isso, até porque a Andréia está aqui. Ela vai falar um pouco depois sobre isso. É muito mais para mostrar que simplesmente porque a imagem está aí, nós temos que usar, não é bem verdade. No entanto, a gente tem que, dentro do que nós já temos hoje, a tecnologia já permite novas formas de trabalhar com esse dado. Então, lá no nosso grupo, o grupo de geoinformática, a gente está trabalhando muito nesse conceito de cubos de dados. Eu deixei a definição original que a gente usa aqui. E algum conjunto de slides que nós usamos lá no nosso grupo para discussões, discutir ideias. Por isso que eles estão em inglês. Organizar essa quantidade imensa de imagens para serem processadas e analisadas com o mínimo esforço adicional, ele começa por aqui. Começa por você ter esses dados alinhados, essas imagens alinhadas. E quem faz isso é o provedor. Então, o INPTA, ele trabalha, ele é um dos provedores. Então, nós estamos trabalhando em melhorar o dado Cibers, para ter o dado Cibers pronto para ser analisado, geometricamente, radiometricamente, mais robusto, que possa ser alinhado com os outros sensores. É toda uma componente. E aí, cubos de dados podem ser de diferentes, podem ser construídos de diferentes formas, com diferentes propósitos, nem todos são iguais. No nosso caso, o nosso interesse, que é um interesse, é trabalhar mais em cubos organizados para estudos baseados em séries temporais, onde você, em um tempo, analisa a série toda para entender essas transformações, essas trajetórias de pixel a pixel. E aí, nós vemos trabalhando com isso. É só para exemplificar, que são muitas decisões. O primeiro resultado que nós temos é um pacote em R para se trabalhar com esse tipo de dado, também no modelo disponível para todo mundo. Agora vou ter que correr ali, porque está acabando o tempo. com resultados publicados, já trabalhando também com a parte dos algoritmos de machine learning. Só que eu gostaria de estressar que o INPE tem um compromisso com o resultado dele pelo histórico dos projetos de mapeamento e pelo uso, por exemplo, como o Cláudio mostrou do PRODES como dado de compliance. Então, nós não podemos errar, a gente não pode trocar tudo, a gente não pode... O peso é muito grande, a responsabilidade. Não estou dizendo que a gente... Não estou tirando a responsabilidade da gente, não. Só estou comentando a forma como a gente faz as coisas. E aí, é claro, a gente chega nessa figura característica do que é a prática de trabalhar com dados de observação da Terra, grandes volumes, o famoso Big Data, e anda junto com o machine learning. Na prática, o que a gente tem? É isso, a necessidade de ter os dados prontos para análise. É o último. Criar, colocar em algum ambiente de alto desempenho, tipicamente algum ambiente de cloud, extrair os cubos que você quer, selecionar os métodos de machine learning e fazer a classificação e o pós-processamento. Então, de novo, essa figura é para dizer que um algoritmo não faz um sistema. Um sistema é muito mais do que só um algoritmo que funciona muito bem para um pedaço. Ele tem todo um conjunto de componentes que tem que ser considerado. É mais ou menos isso. São várias decisões que têm que ser tomadas. Se você vai construir nuvem, se você vai ser local, como você vai deixar, qual é a API. Algumas existem em produtos comerciais. O MapBiomas é um dos projetos maravilhosos que a gente vê que conseguiu construir isso tudo. Mas, parafraseando o taço mesmo, entre parênteses, como ele diz, sem as amarras do serviço público, sem a bola de ferro do serviço público, algo assim. Então, de prático, a gente tem um projeto onde a gente está construindo o nosso primeiro cubo de dados para o Brasil inteiro, usando esses sensores. Esse é o período. Toda a parte da geração de dados, de prover a infraestrutura e testar algoritmos, com foco para uso e cobertura, mas que poderá ser usado também, como o Instituto faz diversas pesquisas, ele pode ser usado para as pesquisas do Instituto, para outras instituições, etc. E é isso. Isso seria... Eu termino com esse último slide, que representa um pouco a nossa visão de evolução de tecnologia, sempre pensando nisso. Um algoritmo não é um sistema, uma imagem não é um sistema. Obrigada. Eu esqueci de colocar o obrigado aqui, mas eu falo obrigado. Muito bom. Como na sessão anterior, a gente vai fazer uma discussão final. Eu convido agora a Andrea Coelho, do SEMAS Pará, ter experiência com a parte de geoprocessamento e censureamento remoto, elaboração de cenário e gestão ambiental. Ok, bom dia. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui. E comecei a ficar um pouco nervosa ainda agora, porque diante das apresentações, cada situação que era colocada, eu dizia, poxa, eu poderia falar alguma coisa a respeito disso na prática. Porque a minha apresentação, inclusive, é o lado prático do uso de dados, principalmente os dados do DETER e do PRODES. Bem, eu sou diretora de fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente, assumi em maio essa função. E quando assumi, foi assim, bem complicado, porque ninguém me deu os parabéns, todo mundo lamentava, vinha me dizer, você merece coisa melhor. É muito difícil, é muito perigoso. E eu não tinha noção da dimensão, mas como eu tenho um secretário, que é o doutor Mauro Alde Almeida, que é uma pessoa muito séria, disse, não, eu acredito em ti. Eu disse, então eu vou acreditar, que sim, eu acredito em mim, e vou aceitar. Bem, por favor, acho que eu estou aqui, né? Perdão. Então, na Secretaria, nós temos um centro integrado de monitoramento ambiental, que é o CIMAM, e de cara, logo, eu gostaria de fazer um esclarecimento, já que a Lúbia comentou a respeito, ainda há pouco, o estado do Pará não possui um sistema próprio de geração de alertas. O que houve foi que há uma empresa de quem nós compramos as imagens Planet, porque nós a utilizamos para o cadastro ambiental rural, e no CIMAM nós utilizamos também para fazer um pouco o que o MapBioma está fazendo, felizmente, que era para validar os alertas de desmatamento, ou mesmo os polígonos de desmatamento do PRODES, ou SAD, também usamos bastante, para poder gerar os relatórios que nos permitem fazer embargos de áreas com desmatamento ilegal. Então, nós utilizamos, ficou como piloto, gratuitamente, para a gente, durante um ano, o sistema, mas ao final dessa experiência, nós avaliamos que o importante mesmo era poder dar um reforço na parte de fiscalização, que é algo que a Secretaria tem uma necessidade bem grande. Bem, aqui, os dados, basicamente, que a gente usa, PRODES, os dados do DETER, e de que forma que eles são importantes para a gente. Essa figura aqui, eu tenho usado bastante para mostrar, porque ela já nos dá um pouco do indicativo do que pode vir a ser, de fato, o desmatamento, então, eu a uso, principalmente, quando eu estou nas reuniões de governo, para mostrar o quanto que nós precisamos estar atentos a esses dados de alerta, porque, apesar de eles não falarem exatamente sobre o desmatamento, mas eles já podem nos dar os indicativos do que nos aguarda no final do ano. Então, atualmente, para 2018, 2019, o estado do Pará teve uma área recoberta de 2.465 km² de alerta de desmatamento, foi o campeão dentre os estados da Amazônia Legal. os municípios que são, aí aqui, só de janeiro, agora agosto de 2019, Altamira é o campeão de alertas e não por acaso, também é o campeão de focos de queimada, e isso me faz lembrar muito algumas falas aqui, principalmente da Anne, que fala dessa questão dos focos de queimada relacionados ao desmatamento, e eu tenho um exemplo para mostrar aqui o que está acontecendo no nosso estado. Então, só que, os 10 principais municípios com alerta de desmatamento são responsáveis por 73%, então, eles estão basicamente no eixo da BR-163 e da rodovia transamazônica. E aí, o que a gente procura fazer? A dinâmica da secretaria, ela não permite que a gente consiga fazer, digamos assim, nem qualificar as informações e, tampouco, refletir sobre elas muitas vezes, mais, o que a gente tem tentado fazer para otimizar as nossas ações de fiscalização, principalmente, considerando, nosso estado tem 1.248.000 km², temos regiões que são extremamente difíceis de acessar, a secretaria tem, obviamente, que as suas limitações orçamentárias e de pessoal para dar conta da fiscalização, então, a gente precisa ser inteligente. E o que a gente tem procurado fazer? A gente pega os dados, por exemplo, do PRODIS, do DETER, espacializa, procura saber onde eles estão em maior número, quais as áreas mais, digamos assim, onde você tem maior, não só o número, mas também os polígonos mais significativos, e daí pensamos as nossas operações de fiscalização. Então, esse aqui, a gente utilizou os dados do DETER para o último ano, definindo mais ou menos quais seriam as áreas críticas e no campo a gente consegue observar exatamente isso. Qual é a luzinha? Ah, aqui. Então, essa área aqui, que é o eixo da Transamazônica, então, tem municípios aqui que são bem críticos em relação aos alertas. Essa região aqui, que parte, ela é, esse maior número, essa mancha vermelha aqui, mais intensa, ela está dentro de uma área de proteção ambiental que é do Estado do Pará, chama-se Triunfo do Xingu, APA Triunfo do Xingu, e aqui eu vou mostrar alguns exemplos para vocês de trabalhos que a gente está realizando lá. E, para além da questão da fiscalização, a gente está buscando também, a gente montou um grupo de trabalho, o governo do Estado montou um grupo de trabalho em que a gente vai trabalhar a parte de recuperação regularização ambiental, fundiária e assistência técnica, para tentar mudar a realidade dessa região aqui, que ela é muito, 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 muito crítica mesmo. E a histórica, o eixo da BR-163, principalmente aqui no município de Novo Progresso e Altamira, tanto dentro quanto fora de unidade de conservação. Então, aqui a espacialização dos focos de queimada, a gente procura ver onde é que está, sim áreas federais ou estaduais, para a questão de nos organizarmos como é que a gente vai proceder nas operações, mas a orientação do governador do Estado é a seguinte, não importa se estamos em área, se o que está acontecendo em área federal ou estadual, a orientação é, temos que agir. E aí a gente só busca os parceiros, IBAMA, ICMB, Polícia Federal, enfim, que é para poder viabilizar a nossa ação em campo. Então, a partir daí, nós fazemos os nossos planejamentos, como eu falei, esses dados, no laboratório, já nos ajudam a identificar as áreas onde a gente vai poder trabalhar. Aqui, os focos de queimada do dia 1º de janeiro a 27 de 8, Altamira, coincide com o que Marges Mata, São Félix, Novo Progresso, Itaituba, Jacarecanga, e assim sucessivamente. Lembra que os 10 principais municípios com alerta de desmatamento, 73% de todos os alertas, os 10 com foco de queimada, 78,48%. Então, tem uma correlação bem grande. E aqui a gente, de novo, um outro exercício que nós fizemos, porque com a GLO, que o governo federal lançou, nós estamos em algumas missões com o exército, que nos apoiam na parte de infraestrutura, apoio com a parte de segurança também. Eu tenho algumas imagens aqui que eu quero mostrar para vocês, vocês vão ver, que quem conhece a Amazônia sabe que tratar da questão de desmatamento é correr risco de vida também. Então, esse apoio, ele é bastante importante. E nós fizemos vários exercícios com os dados do DETER e dos focos de queimada, que é justamente para determinar quais as áreas que nós iríamos atuar junto também com o exército. Então, de novo, aqui essa região de São Félix, Altamira, Altamira, maior município do Brasil, então, aqui é um problema, aqui no eixo, de novo, da BR-63, pega Trairão, Itaituba, Jacarecanga, e aqui a gente tem várias situações do porquê desse desmatamento, desde a expansão das áreas para pastagem, questão de grilagem de terra, garimpos também, que tem se expandido bastante na região, então, isso tudo está atrelado a esse processo do desmatamento. E aqui um outro exercício que nós fizemos, e aí eu quero chegar aqui no ponto principal. Esses polígonos aqui são do DETER, e dentro da APA Triunfo do Xingu, a partir da observação desse acumulado aqui de polígonos, nós planejamos uma operação para essa região que está finalizando amanhã, os técnicos estão saindo do campo amanhã, junto com o IBAMA, por sinal, e como resultado, a gente utiliza, como eu falei, as imagens Planet, mas nem somente elas, às vezes a gente usa Landisat, a própria Sentinel, Sibris, o que estiver à mão, o que estiver com menos nuvem, o que for mais, no momento, mais adequado para fazermos os nossos relatórios, que depois eles vão, são enviados para um determinado setor em que a gente vai pedir o embargo. Se o desmatamento, ele ocorre depois de 2008, a gente pede o embargo dessas áreas. Então, essa área aqui, ela é bastante significativa, por quê? 5 mil hectares desmatados em 70 dias. E aí as imagens, elas foram importantes, porque a gente tem, lá no primeiro slide, eu deveria ter colocado agora, ele foi um processo que começou em maio de 2019, maio, junho, julho, então em agosto, quando a equipe foi para campo, 5 mil hectares desmatados. O que é interessante? Eu cruzei com os dados de foco de queimada, e todos os focos que caíram sobre essa área são do mês de agosto. Então, realmente, é aquele período, você derruba, 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 depois você cruza e você vê que é o período que vai começar a queimar. Isso ocorreu, é interessante também, que aí nós solicitamos, obviamente, antes mesmo da operação acabar, já foi solicitado o embargo dessa área, e daí houve vários desdobramentos, por exemplo, identificação, como a gente cruza com os nossos dados de cá, a gente tem um sistema que trabalha com isso também, então foi possível identificar os responsáveis, inclusive a prisão de três deles responsáveis, então até saiu em toda a mídia nacional, e dessa área aí nós já conseguimos identificar de outras pessoas que estão relacionadas com o mesmo grupo e também trabalhando com a parte de desmatamento, certo? Então a gente tem um sistema que é a lista do desmatamento ilegal, onde é possível verificar quais são as áreas que hoje a gente embarga, qual é a grande questão, qual a grande vantagem de você ter esses dados numa temporalidade quase que diária, como o Claudio colocou em relação ao DETER. Primeiro, facilita sim a gente identificar onde que a gente vai conseguir fazer as nossas operações, só que em função das dificuldades que eu coloquei há pouco, muitas vezes a gente não vai a campo, mas como a gente também utiliza as imagens para fazer a validação, a gente consegue elaborar os relatórios, é feito tudo uma verificação, uma constatação, a gente gera os relatórios e a gente publica e pede o embargo da área que ficam disponíveis justamente aqui nessa plataforma. para além disso, as operações de fato, aí eu vou passar rápido porque o meu tempo é muito curto, essa fotografia aqui é numa área em novo repartimento, em torno do lago de Tucuruí, no lago de Tucuruí, para além de pesca ilegal, de uma série de questões que ocorrem lá, o desmatamento tem sido também bastante grande, nos municípios do entorno do lago, o lago tem o tamanho da Suíça, então você imagina que para fiscalizar aquilo tudo ali é bem complicado e obviamente que vocês vão perceber que em todas as fotos que eu vou mostrar aqui tem a presença da polícia, que é o batalhão de policiamento ambiental, sem eles, nada feito, é impossível ir para campo, geralmente a gente vai com a polícia militar e com a polícia civil também. Então, a gente joga os dados, os mais recentes, cruza com outras informações que a gente tem, verifica se a gente tem demanda do Ministério Público, Polícia Federal, da própria Procuradoria Geral do Estado, se foi uma associação, se foi denúncia anônima, enfim, a gente pega todos esses documentos, verifica onde os polígonos de desmatamento estão em maior número e aí a gente vai e faz a operação. Esses polígonos aqui, em preto, por exemplo, são polígonos dos nossos, alguns assentamentos, dentro a gente, o Estado, mesmo sendo assentamento federal, quando tem plano de manejo florestal sustentável, de responsabilidade do Estado, a gente atua dentro deles também. Então, teve a operação do Lago do Tucuruí, essa foto eu fiz questão de colocar para saber, as pessoas estão de carro, mas aí tem uma hora que não dá para ir de carro, pega cavalo, pega moto, faz de tudo, é bem desafiador realmente fazer a fiscalização dessas áreas. Foram, acho que, 15 dias, só conseguimos validar 54 polígonos, gerados pelo DETER, com fotografias, com as coordenadas e tudo. Parece um número pequeno, mas ele é bastante importante para a gente, para que a gente possa continuar fazendo os nossos trabalhos em laboratório, de validação, e todos eles validados. Onde a gente, é desmatamento, a gente chegava lá, de fato, era desmatamento. Então, foi em novo repartimento e município de Pacajá. Essa foi a operação Falcão Peregrino, ela começou de forma bem interessante, junto com o IBAMA, com o INCRA, tinha a ver com reintegração de posse no PDS, Virola, Jatobala, e Anapu, mas os técnicos começaram indo, já trabalhando desde o Nordeste do Pará, então, passaram por Moju, aqui, tiroteio, recebendo a bala, literalmente, dentro dessa área, são áreas de grandes empresas, onde tem ainda reserva legal, são bastante extensas, e tem sido alvo de ataques constantes, de retirada ilegal de madeira. Aqui, é na Gleba Bacajá, no município de Senadores, é por filho, porque a gente vai atrás de matamento, aí encontra um garimpo na área, e tem que fechar o garimpo, e aquela confusão toda, aprende arma, enfim, essa aqui é Senadores, é por filho. E aí, andando mais um pouco, 600 toras de madeira, IP, Angelina Vermelho, tem que aprender, aí passa mais três, quatro dias para conseguir arrumar tudo, aprender a madeira, tentar identificar os responsáveis. Operação Ucuba, com presença de todas essas instituições aqui, inclusive, a do governo do estado, a Semas estava presente, a polícia militar também, essa foi dentro do Virola Jatobá, aqui também, a mesma equipe anterior, teve problema com tiroteio, porque ao abordar um caminhão com madeira ilegal, o sujeito atirou contra a equipe, felizmente não aconteceu nada, isso é só para mostrar um pouco, como é que é o trabalho. Operação Caruanas, essa dentro da APA Triunfo do Xingu, com aquela área de 5 mil hectares, um dos alvos, porque na verdade, muito mais áreas foram visitadas, e constatado, de fato, o desmatamento e as queimadas. Esse aqui é o mapa que mostra a APA, obviamente que essas manchas vermelhas, elas estão superestimadas, por conta de um processo que a gente utilizou, um determinado processamento, para identificar, de fato, quais seriam as áreas mais críticas, para serem trabalhadas. Aqui, é aquela área que eu mostrei anteriormente, dos 5 mil polígono, 5 mil hectares, perdão, mais de 5 mil hectares. E aí também, com base nos dados do DT, nós percebemos que no mais a norte da APA, a gente também tinha uma área grande, essa daqui tem 3.335 hectares, a gente também já conseguiu identificar boa parte dos responsáveis. Esse aqui é um pouco para... E aí, para além de todo o aparato, sempre presença de armas, por isso que eu digo que é bem desafiador fazer fiscalização. Essa aqui foi interessante, porque esse técnico aqui, o Marco Aurélio, ele disse, quando eu cheguei lá, eu chorei. Uma pessoa que está acostumadíssima a lidar com esse tipo de situação, mas diante da devastação de todo o problema, ele realmente ficou emocionado. Esse aqui, material que foi aprendido, que mostra que realmente é para a expansão de pastagens. Mais uma... Todas essas áreas aqui visitadas, com esses pontinhos pretos e vermelhos. De novo, em relação a essa questão das cicatrizes de queimada, usando o dado do DETER também, para poder fazer o nosso planejamento para a área da BR-63, que a partir da segunda-feira vai começar. Ainda que a gente não possa ficar comparando mês a mês, Cláudio, mas já chamando a atenção o quanto que só os 27 primeiros dias do mês de agosto já apontam essa expansão dos alertas de desmatamento no Estado. E para finalizar aqui, essa fotografia, que para mim é muito significativa, a gente corre, 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 mas infelizmente, a gente, mesmo tentando chegar, mas já não é mais possível, essa árvore aqui, realmente, não tem como resistir. E como última mensagem que eu queria colocar, essa frase do Chico Mendes, que me faz pensar muito no momento que a gente está vivendo, em que às vezes dá vontade de desistir, principalmente hoje, dentro do contexto em que nós estamos, que parece que fazer ciência, trabalhar com dados, parece que a gente está indo na contramão de tudo que está sendo colocado, mas eu creio firmemente que a gente precisa, sim, resistir. Resistir e lutar para que os dados, as informações, os estudos da Amazônia sejam considerados, valorizados, porque antes de qualquer coisa, essas informações, elas são realmente um instrumento de luta no combate a esse processo de destruição da floresta amazônica. Eu sou do Pará com muito, muito, muito orgulho, sou realmente nativa, como se diz, e para a gente que está trabalhando na ponta, eu gostaria muito de estar do outro lado, fazendo estudos, escrevendo artigos, morro de vontade de fazer isso, mas não dá tempo. mas do lado daqui de quem está tentando, de alguma forma, através dos parcos, recursos e instrumentos que a gente possui, trabalhar sem essas informações, trabalhar sem as notas técnicas do IPAM, sem os dados do Amazon, sem os dados do IMP, seria impossível, seria trabalhar no escuro. Mesmo a gente tendo condições de visualizar o que está acontecendo, já é difícil, imagine se nós estivéssemos, de fato, na escuridão. Então, eu peço a todos aqui que não desistam, e eu acho que a dificuldade, às vezes, ao invés de dificultar, de fato, eu acho que ela nos estimula, ela nos leva, literalmente, para frente. E eu creio, piamente, que essa história, essa chave, ela vai mudar, muito em breve, e eu acho que é o motivo de todos nós estarmos aqui, é o motivo que faz com que cada um, servidor da SEMAS, por exemplo, hoje, esteja motivado. hoje, os técnicos em campo, apesar de todas as dificuldades, hoje eles dizem, olha, a gente está muito feliz pelo trabalho que a gente está realizando, pela visibilidade, enfim, e eu acho que é isso que nos motiva, e é o que a gente tem que continuar acreditando. Está bom? Obrigada. Bom, o tempo passa. Vamos chamar imediatamente o Ricardo Abad, do ISA, Instituto Socioambiental, tem experiência em geoprocessamento, socialamento remoto também, e tem atuado no programa Xingu, como coordenador técnico, deste programa. É com você. Obrigado. Gente, para mim é uma grande honra estar aqui, então, quero agradecer o convite. Pode apertar play, a minha apresentação é 14 minutos, então, não vou atrasar. Meu nome é Ricardo Abad, eu trabalho no Instituto Socioambiental, esse é o Rio Eriri, e eu trabalho especificamente no programa Xingu, Proteção e Direitos Territoriais. Eu vou falar sobre o CIRAD-X, que é um sistema de monitoramento baseado praticamente em radar. Temos 18 meses, desde janeiro de 2018, já gerando alertas com o Sentinel-1, mas também com o Landsat 8 e o Sentinel-2. A gente provee os alertas, uma plataforma de olho no Xingu também. realizamos denúncias específicas e mapeamento das áreas críticas, mas o principal é fortalecer essa rede dos povos tradicionais da região. Então, é uma bacia extensa, com mais de 500 mil quilômetros quadrados, e ela é rica com uma diversidade muito grande. São 29 terras indígenas e 9 unidades de conservação contíguas. Só que no Parque Indígena são mais de 16 povos diferentes, com mais de 6 mil pessoas. Então, aqui mais para o meio, a gente começa a ver a nação dos Kayapó, que é uma nação muito grande, muito forte, que tem seus problemas também. Passamos aqui pela região da APA, do Triunfo do Xingu, que foi mencionado aqui agora. Todos esses polígonos em amarelo são polígonos do CIRAD, foram mapeados. A terra do meio. E o corredor finaliza aqui, mais ou menos, perto da volta grande do Xingu. Então, aqui um time-lapse, só para mostrar como que, sem os limites das unidades de conservação, a gente consegue perceber que é um freio. O desmatamento vai chegando, você vê claramente os limites. Então, vamos lá, na metodologia. Primeiramente, qual foi o maior desafio? São as coberturas de nuvens na Amazônia. Então, isso impede o monitoramento com sensores óticos. O pessoal desmata, costuma desenvolver técnicas que eles sabem disso. E a tendência de um aumento dessas nuvens. Então, aqui um time-lapse. Em julho, que a gente começa a ter algumas imagens, sem uma cobertura de nuvens. E a gente fez umas análises usando o Earth Engine, também, com o número de ocorrências, isso em um ano, com observações sem nuvens. Então, tem uma região muito grande que é difícil encontrar um pixel sem nuvem. E uma análise histórica de uma cena específica, a gente vê essa tendência da cobertura de nuvens. Então, isso pode estar sendo causado pelas mudanças climáticas, não sei, mas, realmente, a tendência é um aumento de nuvens nessa região e a necessidade de utilizar o dado de radar. Muito bem. A solução, então, foi o Sentinel-1. Ele tem uma boa resolução, uma revisita de 12 dias, o que é interessante para a gente. E é disponibilizado de forma gratuita no Earth Engine. Então, a gente, nossa metodologia é gerar composições multitemporais. Então, por exemplo, aqui, três períodos, imagens médias de maio, junho e julho, a gente une essas imagens numa composição colorida. E aí, dependendo da coloração que fica, você vai ter diferentes trajetórias daquele pixel. Então, se a gente vê uma cor azul, quer dizer que nos primeiros dois meses o reto espalhamento estava baixo e depois subiu. E aí a gente tem essas outras configurações que são interessantes para a gente explorar isso um pouco depois, mas o que a gente está procurando, basicamente, agora é essa caída no último mês. Então, são as regiões que ficam em tons amarelados. Só para dar um panorama do nosso método de trabalho, então, até chegar nos boletins e na plataforma Xingu+, primeiro a gente utiliza o Earth Engine para gerar os mosaicos. Então, a gente tem uma série de algoritmos, alguns de controle de imagens, mas o mais importante é esse, que gera a imagem multitemporal, baseado nos três períodos. E ele tem uma interface também, esse código está aberto também, pode ser utilizado por qualquer um. Posteriormente, é feito o mapeamento manual, então, a gente tem um esforço bem grande de fazer um mapeamento, a gente utiliza uma malha de 1 para 25 mil. Os tiles são servidos pelo Google Cloud Service. Essa imagem, dá para ver já um pouquinho do amarelado aqui, só para mostrar que a gente se baseia no radar para ter a ideia que teve alguma mudança lá, mas a gente usa para fazer o mapeamento, sempre que puder, as imagens óticas. E a gente vê que existe também uma diferença da temporalidade delas. Então, a gente tenta pegar o mais atual. Bom, a gente trabalha com um post-disk centralizado, com multi-editores, para todo mundo poder trabalhar no mesmo dado, e o que vai servir depois para os dados, para a nossa plataforma. Então, rapidamente, aqui, a nossa plataforma de olho no Xingu, onde a gente tem esse mapa, a gente disponibiliza as diversas camadas, principalmente as dos alertas do desmatamento, porém, a gente também acessa diretamente o banco de dados do INPE para disponibilizar os focos de calor, diariamente isso é atualizado, a gente acompanha obras de infraestrutura na região também, então, tem muitas camadas referentes às obras de infraestrutura, da economia da floresta, então, como a gente tem uma rede muito grande também dos produtores, então, isso é uma parte que eu vou falar rapidamente, principalmente também as áreas de conflito territorial, ambiental, de recursos, e isso é uma informação que vem do campo para a gente. Todos os tiles que a gente gera mensalmente também ficam disponibilizados, tanto os óticos quanto os de radar, e diversas camadas de apoio, inclusive as camadas com as aldeias indígenas e as informações sobre essas aldeias indígenas também. Então, convido vocês, quando tiverem um tempo, a entrar lá, dar uma olhada. Bom, então, realizamos também algumas análises de geoprocessamento para gerar os boletins. A cada dois meses, a gente gera um boletim um pouco mais elaborado, com áreas críticas, as unidades de conservação, terras indígenas, que estão sofrendo mais, e, nesse caso aqui, a gente fez uma análise da ilegalidade dos polígonos no Mato Grosso, que a gente obteve os dados de autorização. Então, um componente muito forte é esse trabalho com as comunidades locais. Então, a gente trabalha junto com eles, com grupos de vigilância territorial, nesses encontros que vem pessoal de cada etnia, discutir em cima do mapa, e ir colocando, agregando informação no nosso banco de dados, através de uma ferramenta que está disponível lá na plataforma, de olho no Xingu também. Então, essas informações, elas podem ser georreferenciadas e mandadas para a gente, a gente recebe esse alerta. Porém, também capacitamos os indígenas a utilizar aparelhos de celular para a coleta de informações, para averiguar denúncias, ou denúncias internas mesmo deles, eles são super empolgados com esse tipo de tecnologia, está dando super certo. E, obviamente, realizamos, então, denúncias e reuniões aqui ao prefeito de Canarana, a gente fez essa análise da legalidade dos desmatamentos lá, então, ele botou para campo o pessoal. A gente, no ano passado, tinha uma parceria boa com o Ibama, a gente conseguiu apoiar eles em algumas operações de garimpo ilegal na TI Caia Pó, e uma apreensão grande de 3 mil metros cúbicos lá na Cachoeira Seca do Iriri também. Então, agora eu vou apontar rapidamente algumas áreas críticas que a gente, no baixo e no médio, xinguu, certo? Iniciando, primeiro, com os Xicrim, no Bacajá, onde os Xicrim expulsaram os 200 colonos, mais ou menos, mas eles prometeram voltar, e estão em direção à aldeia Rabkopp. Então, existe uma grande possibilidade de conflito, e você vê todos esses polígonos ocorreram desde janeiro de 2018. A terra indígena Itunitatá também atingiu patamares acima de 2 mil hectares no mês, na época das eleições, obviamente, e agora está tendo um retorno. Os polígonos de vermelho são os que foram deitados no último mês, apenas. Uma outra região que a gente também olha muito é a Cachoeira Seca do Iriri. Você vê que já tem ramais antigos. Novamente, aqui são só os nossos alertas desde janeiro de 2018. Então, teve um desmatamento muito grande de 500 hectares só nesse último mês agora, e a trajetória dela também indica que está aumentando, está em alta. A gente tem diversos pontos mapeados aqui nessa região das Resex. A gente tem uma rede de pessoas que moram nessas reservas extrativistas e que trazem muita informação, garimpo ilegal ocorrendo aqui, extração de madeira ilegal ocorrendo no riozinho do Anfrisio também. Então, a gente tenta unir todas essas informações e fazer o repasse para os órgãos competentes, Ministério Público Federal. Aqui, voltando para a APA, a APA, patamares enormes de desmatamento aqui, mas o que preocupa muito é essa entrada aqui, que se chama Ramal Leão e Leãozinho, que a gente vê a tendência deles é atravessar e cortar o corredor do Xingu no meio. Há mais uma área crítica, que são os garimpos na Teicaiapó, uma área que tem uma influência muito grande de garimpeiros, que vem de fora, mas tem certos indígenas que também gostam muito dessa vida boa de garimpeiro. Então, é uma tendência, uma dinâmica diferente um pouco, mas você vê que ela é um pouco mais constante. Então, o pessoal lá está sempre tirando muito ouro aqui dessa região. Caiapó. Bom, alguns resultados mais gerais da bacia, uma coisa que é muito relevante, que a gente detectou agora nos últimos dois meses, é que a área desmatada dentro das áreas protegidas superou a área desmatada fora das áreas protegidas. E são mais ou menos 50% da bacia é área protegida. Então, isso é a primeira vez que a gente vê nessa sequência de 18 meses. Uma tendência muito grande agora é, a maior parte do desmatamento está ocorrendo na área do Pará, e o Mato Grosso parece que está dando uma aliviada, a gente não sabe direito explicar isso, o que pode ser isso. E aqui, somente dentro do corredor, porque tem áreas protegidas que não estão contíguas, e aquele primeiro gráfico mostrava isso. Então, aqui, é só dentro do corredor, você vê que fora do corredor tem uma tendência de caída, e só não foi uma queda maior, porque o pessoal parece que está entrando realmente para dentro das áreas protegidas do corredor. Então, só rapidamente também mostrar outros lados, um outro lado da nossa plataforma. aqui são todos os nossos parceiros, mas, além dos nossos parceiros, a gente trabalha com as associações dos ribeirinhos e dos indígenas. Então, eles são bem articulados, a gente dá um apoio para eles também, para fazer o escoamento da produção, da economia da floresta deles, então, pessoal, a farinha de babassu, o pessoal da castanha, tem vários projetos bem bacanas, também convido vocês para entrarem lá na nossa plataforma, darem uma olhada. E, assim, por fim, tem também um acompanhamento das obras, todas as obras de infraestrutura que têm algum efeito lá, Belo Monte, a mais clássica de todas, com bastante informação, então, a gente tem todos os pareceres, todas as notas técnicas, todo o processo judicial. E, nesse mês passado, a gente teve na aldeia Kubencocre, na terra indígena Menkai Gunotiri, e realizamos como se fosse uma assembleia da ONU, só que dos povos indígenas de lá, que foi um momento muito interessante, você vê uma união de povos que, tradicionalmente, eram inimigos mesmo, e que agora estão unidos para lutar pelo Xingu. Então, muito obrigado, era isso. Obrigado. Muito bom. Vamos passar rapidamente para a nossa apresentação final do Adriano... Cadê Adriano? Adriano Venturieri. O Adriano é chefe-geral da Embrapa Amazônia Oriental e tem experiência na área de geografia com ênfase na análise da informação espacial. Adriano. Obrigado, obrigado. Bom dia, bom dia a todos. Quero agradecer inicialmente ao Nobre, em nome dos organizadores, pelo convite, Nobre. E é sempre bom vir aqui falar com esse público. E aproveito, Nobre, como até a chuva está aqui no Rio de Janeiro, quem sabe um dia a gente faz uma reunião dessa profundidade, dessa qualidade em Belém, na Amazônia. Eu acho que a gente precisa levar esse público para a Amazônia para falar da Amazônia, dentro da Amazônia. Porque uma coisa é falar aqui no Rio de Janeiro, com a praia aqui perto, outra coisa é a gente ir lá em Altamira, talvez em São Félix, discutir isso lá também, que é muito importante para que as pessoas vejam o que está sendo falado aqui. Como a Anny bem falou, hoje em dia, tudo tem um lado bom e tem um lado ruim. O bom é que está se falando muito da nossa região, muita informação está aparecendo, estão surgindo informações importantes, mas que muita gente da Amazônia realmente nem conhece. Então é importante que nós estejamos lá, falemos lá sobre esses problemas que estão acontecendo. Bom, eu sou agrônomo, então talvez eu tenha uma fala um pouco diferente do que alguns estão falando, não o contrário, mas um pouco com outra visão. Eu sou agrônomo de formação e eu venho mais no sentido de trazer talvez algumas propostas do que está acontecendo, do que já existe na Amazônia. Então acho que vai ser um tipo de discussão importante que a gente vai, que talvez traga aqui alguns pontos, que a gente vai conversar um pouco. Bom, já foi falado da região, não é preciso falar do tamanho e da importância, mas realmente é o nosso desafio. Hoje nós somos 29 milhões de pessoas vivendo na Amazônia, no dia a dia lá, e hoje para se ter uma ideia, talvez a população do Pará, os colegas do IBGE estão aqui, podem falar alguma coisa melhor, mas talvez fossem 3 milhões, os 4, nós somos mais de 8 milhões de pessoas no Pará. O Pará é o estado que recebeu o grande fluxo de imigrantes nos últimos anos e a população aumentou bastante e temos esse desafio de ser mais do tamanho de 15 países da Europa. Então a tarefa dos governos estaduais, da SEMAS e dos outros órgãos realmente é imenso, é um trabalho muito grande. Eu vou falar aqui, basicamente me deter um pouco no PRODES e como eu falei semana passada, Nobre, por ocasião da reunião do MapBiomas, eu acho que a gente, além de mim, do Cláudio, do Carlos e outras pessoas, da Anne, eu tive a oportunidade de falar um pouco do PRODES, da importância do PRODES, estamos fazendo 30 anos de PRODES, mas mais do que o PRODES também, que eu chamei dos filhos do PRODES. O que é que vem, o Cláudio já mostrou um pouco a questão do TAC da carne, da moratória da soja, mas existem outros produtos que estão associados ao PRODES também que são importantes. Uma coisa também que eu queria falar logo no início é que quando eu falo em produtor rural, eu não estou falando daquele greleiro, eu não estou falando da pessoa que rouba a floresta, que rouba madeira, que faz essa queimada, porque isso não são produtores rurais. Então, quando eu me referi a produtor, são exemplos de pessoas que acontecem também na Amazônia de propriedades altamente sustentáveis, que tem tecnologia, para quem viu já o próprio Marcelo Brito da Abag comentando algumas coisas, a propriedade que o grupo que o Marcelo Brito, por sinal, ele é o coordenador, o presidente, ela está sofrendo grandes pressões na área da reserva da Agropalma por ações de greleiro, de pessoal que está roubando madeira. Então, quando eu me referi à produção, à produção sustentável, estou falando dessas pessoas que produzem de forma consciente, não desse grupo de pessoas que invadem a floresta, rouba e queima, isso não são produtores rurais. Como eu falei, o primeiro filho do PRODES é o Terraclass, primeiro não, é o mais recente, na verdade, o Claudio já falou muito bem aqui dele, falou do como é que ele é feito, foi a partir, talvez, Claudio, mais ou menos, que nós começamos a conversar, 2010, 2011, e, infelizmente, o Terraclass, de ter uma vida, por enquanto, até de 2004 a 2014, está parado do momento por questão de recursos, faz um tempo que a gente tenta lutar. Mas, ele é feito em cima do que o INPE chama da máscara amarela, então, temos a sequência a cada dois anos, mas o Terraclass é importante por alguns motivos. Primeiro, o que ele mostrou para a gente é em relação à agricultura que vem depois do desmatamento. Então, o Terraclass mostra que naquelas áreas que foram florestas e que depois teve desmatamento, em 2014, mais ou menos, 6% é que tinha virado um tipo de agricultura empresarial, ou seja, soja, milho, arroz, enfim, as grandes culturas. Então, esse ele vem mostrar o que aconteceu com essas áreas. Eu não estou falando das áreas de cerrado da Amazônia, eu estou falando do que era floresta e que foi desflorestado ao longo dos anos e virou agricultura. Então, o Terraclass, ele vem para tirar muitos mitos também que existiam na Amazônia. Outro ponto importante em relação à pastagem. O que nós vemos aqui é que, do que foi desflorestado, como o Claudio também já falou, 60%, mais ou menos, 61%, 62%, é relativa à atividade da pecuária. No entanto, nunca havia se falado antes na questão da regeneração. Existia estimativa, existia achismo e o Terraclass mostra, mostrou, pelo menos até esse período, que pelo menos 20% do que foi desmatado ia sendo regenerado a cada novo estudo. Bom, também foi falado que existe uma meia-vida dessa capoeira. Então, ela é utilizada de várias formas e ela tem vários motivos. pode ser sistema de produção do pequeno, pode ser a falta de investimento. Então, tem várias causas, mas o fato é que esse número oscila entre 20% e 22%, até um pouco mais, um pouco menos, dependendo do tamanho da área, enfim, que está sendo trabalhada. Então, o Terraclass se veio para mostrar isso aí. E hoje o mapa e biomas está muito mais completo, ele tem um conjunto histórico grande e ele pode realmente mostrar a cada dia essa evolução e com essa nova coleção que está vindo agora com a capoeira, não é, Carlos? Acho que a gente vai ter uma dinâmica muito bem interessante do que está acontecendo. Então, isso é um dado importante que a gente vai falar. Já apresentei também esse gráfico aqui semana passada sobre o que é a capoeira, como é que ela é formada, é uma parte que foi convertida de floresta, uma parte de pastagem que é abandonada, que faz parte também. Enfim, o Terraclass seria importante que ele mostre essa dinâmica a cada dois anos num período que nós estudamos. E também mostra um dado muito importante e aí que o doutor Carlos Nobre falou também no início é que, por exemplo, essa agricultura anual que em 2014 nós identificamos 45 mil quilômetros quadrados, ela também tem uma dinâmica. Ela não passou do dia para a noite, ela não foi convertida diretamente da floresta para a agricultura. Então, a gente pode seguir essa trajetória, a gente pode contar um pouco dessa dinâmica, como é que nós chegamos nesses números. Então, uma parte vem loja da floresta que passou por alguns usos até chegar à agricultura, uma parte muito grande, em torno de 40%, era pastagem e foi convertida da agricultura e uma área que era de agricultura também foi ficando, ela tem uma taxa de permanência. Mas isso daqui também não acontece por acaso. Eu acho que nós, nós, brasileiros e amazônicas, estamos conhecendo a nossa região. Infelizmente, a gente está num ponto que realmente tem muita coisa errada também acontecendo. Mas por que que eu digo nós estamos conhecendo? Essa pastagem aqui que está sendo convertida, tem muito de tecnologia também. Então, a Embrapa aposta muito no que nós chamamos sistemas intensificados. Então, a tecnologia, a integração lavoura-pecuária-floresta é justamente nesse sentido de você usar a tecnologia, recuperar a pastagem degradada e transformar numa área que, além da pastagem, você tenha além dos animais, você tenha também agricultura e também plantear árvores. Ou seja, você intensifica a produção numa área menor e com isso você poupa a terra para outros tipos de uso, ou para regeneração, ou para sistemas agroflorestais, enfim, você tem outras utilidades. Então, não existe, não é por acaso também que está tendo essa conversão. Existe uma rede que é a rede ILPF, o colega da Quilimbra Passolo do Rio de Janeiro é o coordenador dessa rede e que mostra que essa tecnologia não está restrita não somente à Amazônia, pelo contrário, está em todo o Brasil, mas na Amazônia nós temos um número bem interessante, já estamos começando a levar essa tecnologia para a Amazônia, Mato Grosso, Pará, Roraima, então existe já essa conversão dessas áreas que são de pastagens abandonadas ou degradadas, depende de como as pessoas falam, e através do investimento você consegue trazer novas tecnologias sem necessidade de queimar, sem necessidade de outro tipo de atividade, basicamente realmente com tecnologia. E a meta, eu cálculo é que em 2030 nós tínhamos 35 milhões de hectares de pastagem nesse sistema de integração lavoura-pecuária. Então isso aqui são tecnologias. O outro filho também do próprio Prodys é o zonamento do Dendê, eu vou passar que já faltam só 6 minutos, a Embrapa em todos os nossos projetos nós indicamos, quando indicamos o Prodys nós passamos a mensagem de que as áreas que estão alteradas hoje até a data desse zonamento elas são suficientes para que nós tenhamos uma produção sustentável na Amazônia. Não necessitamos avançar na floresta para produzir mais, duas, três, quatro vezes mais. Temos tecnologia para isso, o que é que falta? Falta muito investimento. Então, a partir do momento que nós temos aqui um pouco, aqui eu estou mostrando a evolução do plantio de palma do Dendê na Amazônia, o Pará maior produtor nacional com 95% da produção da palmeira plantada no Brasil e no Pará e que mostra que mais de 90%, 95% desse plantio ele segue as instruções do zonamento do Dendê que também a Embrapa Solos aqui do Rio de Janeiro coordenou. E por que que não é 100%? Tem algumas coisas que eu vou mostrar aqui também, ou seja, esse instrumento aqui é uma política pública do governo e hoje nenhum produtor de palma de óleo ele vai plantar um novo plantio que não esteja dentro das recomendações da Embrapa. Então, qual é a recomendação? Que seja feito até o desmatamento, até as áreas alteradas em 2007 ou 2008, eu não lembro bem. E aí, uma coisa interessante aqui, por que que não é 100%? Eu acho que aqui não dá para ver, nós temos muitos erros, muitas áreas que estão fora, na verdade não estão fora, em função do PROD ter sido feito para uma dimensão amazônica, muitas empresas ou o próprio governo, a própria SEMAS, eu já conversei com a Andrea, utilizam o PROD para fiscalizar em relação à propriedade. Esse não é o melhor instrumento para você fazer uma fiscalização da propriedade. Então, muitos erros que acontecem aqui são na borda, ou seja, a propriedade é feito o levantamento e depois, quando existe essa sobreposição, acontece um tipo de erro, que na verdade não são erros, são erros cartográficos normais que existem, mas quando você cruza os dados, aparecem essas diferenças. É importante também, eu queria mostrar aqui, quando eu falo na produção, uma empresa realmente tecnificada, esse estudo aqui que eu conduzi há alguns anos atrás, eu acompanhei a evolução do plantio da palma em relação ao uso da terra no entorno. E uma coisa interessante, eu fiz uma faixa de 5 km, uma faixa de 10 km do entorno dos plantios ao longo de oito datas. E aqui um dado interessante, esse gráfico, eu não sei se está aparecendo, no gráfico maior, nesse gráfico, se a gente olhar ele como um todo, se fosse como uma cor única, nós vemos que no entorno, naquela região em torno, na paisagem, existe uma redução da floresta, na paisagem como um todo. Mas quando eu vejo, quando eu faço uma estratificação de 0 a 5 km, de 5 a 10, ou seja, próximo dos plantios, existe uma manutenção daquela cobertura florestal. E por que existe? Na verdade, existem vários fatores, por exemplo, a legislação é uma delas, claro, a pressão internacional, o Brasil não vai ser associado, ou seja, as empresas não vão associar a sua imagem, a imagem do desmatamento. Quando eu estava na Inglaterra, a primeira pergunta que foi feita lá foi, você vai querer estudar a expansão da Palma de Olho na Amazônia? E no final desse trabalho eu apresentei lá com um grupo, eu fiquei lá trabalhando um tempo. E o que a gente vê hoje? No início, ainda da década de 80, a gente via que existia, embora fosse muito pequena área, essa cor mais escura aqui embaixo, mostra a conversão de floresta nas três primeiras barras de floresta para a Palma de Olho. E depois passa-se a capoeira e hoje a tendência é usar a pastagem também, mesmo a pastagem em bom estado, para as áreas de Palma de Olho. O Pronasolos, que é um programa que participa em BRAP, IBGE, diversos órgãos, universidades do Rio de Janeiro, em todo o Brasil, que é um grande programa nacional de levantamento de solos, ele tem nas premissas para a Amazônia, utilizar também o dado do PRODES, ou seja, nós vamos fazer a recomendação do mapeamento de solos somente nas áreas que já foram desflorestadas. Não adianta indicar uma área com excelente aptidão agrícola se ela está embaixo de uma unidade de conservação, se ela tem uma floresta em cima. Então, assim como também o nosso mapa de solos do Pará, também na mesma linha, ou seja, mapa de solos e aptidão das áreas alteradas no estado do Pará. Então, nós não estamos indicando nenhuma área coberta por floresta para se entrar na produção. Então, aqui um exemplo, falta só um minuto. Existe a necessidade, além de fazer esses monitoramentos, como falei, a gente tem acompanhado a evolução do monitoramento das áreas plantadas na Amazônia, Dendê, o Cacau, o Pará, o Pará hoje é o maior produtor nacional de cacau, nós temos em torno de 150 mil hectares, talvez 160 mil hectares plantados de cacau. O açaí, que o Carlos Nobre também sempre comenta, nós temos hoje, Carlos, plantado mais ou menos 33, 34 mil hectares de área plantada, fora o que vem do extrativismo. A nossa tecnologia de manejo de açaíes ar nativos, ele mostra que para cada real investido na pesquisa, tem um retorno de 60 reais para a sociedade em termos de lucro. O Pará também está se tornando um grande polo produtor de cítricos e também de cupuação, ou seja, a gente tem que trabalhar, tirando, lógico, o cítricos, e o Dendê, a questão da biodiversidade da Amazônia, valorizar cada vez mais o nosso produto com sistemas agroflorestais. Mas isso também tem que ser monitorado, a gente não consegue levar essa informação, a gente tem tentado fazer um esforço de monitorar, no caso, o Dendê, o Cacau, a gente está trabalhando muito, o Citrus, ou seja, integrando esses mapeamentos para que a gente possa ter uma informação mais qualificada. Finalmente, algumas questões que eu já conversei com o Claudio e a gente brinca um pouco, uma proposta do INPE, não vejo como o INPE não fazer isso, se tivesse que fazer, é o INPE que tem que fazer esse trabalho de fazer um PRODES 4.0, já teve uma tratativa talvez um tempo atrás, mas voltar a fazer o PRODES, com a tecnologia atual, voltar no passado e fazer um PRODES, talvez uma nova máscara amarela, por que eu digo isso aí? Para que a gente possa realmente usar o PRODES, se for o caso, de acordo com o que está sendo usado. Eu tenho certeza que o Gilberto, não, o Dr. Gilvan, o Diógeno, talvez não tivessem a dimensão do que um PRODES se tornaria quando começou a ter trabalhado naquela época. Então, realmente, eu acho que ele precisa ser ajustado, não no sentido de estar errado, o PRODES não está errado, está errado que as pessoas que utilizam o PRODES, uma ferramenta para avaliação de uma propriedade, quando ele foi feito para ver a Amazônia como um todo. Essa questão das culturas perentes, como já falei, a gente precisa fazer esse mapeamento, esse monitoramento, porque elas interferem diretamente nos mapeamentos do uso da terra da região, aparece como capoeira, ou outro tipo de atividade, isso também tem uma, é necessário que a gente faça esse tipo de ajuste. E volto a falar aqui, eu até falei com a Anne, já perguntei, já falei da semana passada, a gente sabe que tem muita informação, mas a minha opinião é que a gente tem sempre que qualificar. Eu não posso generalizar na Amazônia nenhuma informação, elas têm que ser muito bem qualificadas, regionalizadas, setorizadas, para que a gente, para que possa realmente, de fato, tomar a decisão mais acertada. Então, é muito difícil quando você fala Amazônia, para mim, é impossível que a decisão, que uma política pública, para o Pará, ela vá ser a mesma para o Acre, ou para a Rondônia, ou para a Roraima. Então, acho que a gente tem que qualificar, a informação não existe, ela pode ser trabalhada, eu acho que a gente tem que buscar levar essa informação de forma muito mais qualificada. Acho que era isso aí, gente, meu tempo já acabou, obrigado. Obrigado, Gabriel. Já fica por aqui, eu convido os palestrantes para compor a mesa aqui, para a gente ter a discussão. A luz da mesa, do senhor Galber. Por favor, vamos abrir agora um período de discussão antes da próxima atividade. Momento difícil, porque está chegando a hora do almoço, mas quem quiser fazer pergunta, por favor, aos painelistas, que... Carlos, por favor. Parabéns a todos os palestrantes, em particular, você, Andréia, gostei muito de ver a atuação do nosso Estado lá, no combate ao desmatamento, no momento que a gente tem ouvido a negação do problema, vocês estão agindo para combater o problema. Eu queria saber o nível de interação com os municípios, se, nessa fase de combate ao desmatamento, vocês estão engajando também os municípios. Então, a gente já... O Estado, a Secretaria, já vinha trabalhando, como você sabe, principalmente dentro do contexto do programa Municípios Verdes, e isso foi retomado agora, nessa nova gestão, e a gente tem buscado a parceria com os municípios, porque a gente entende assim, que quanto mais pessoas envolvidas, quanto mais órgãos envolvidos, facilita o nosso trabalho. Então, de que forma? Dando capacitação, o próprio programa Municípios Verdes, para além dessa questão de capacitação, de equipamentos, como carros, computadores, GPS, a gente também tem tentado trabalhar muito na parte de sensibilização mesmo, ainda que, às vezes, seja um pouco difícil, porque não é irreal que alguns secretários de meio ambiente cheguem e digam assim, mas é isso mesmo que está acontecendo, não dá para a gente dar um jeitinho, infelizmente, isso acontece. Mas, inclusive, alguns municípios que têm taxas altas de desmatamento estão sensíveis, têm procurado por nós, têm pedido cooperação, e o intuito é que eles cada vez mais se envolvam, porque, como a gente sempre coloca para eles, vocês são os nossos braços e pernas no campo, porque sozinhos a gente não dá conta mesmo. Obrigado. Próximo. Eu sou o Paulo Murilo, sou da Universidade Fluminense, daqui da academia também. Eu queria tocar num assunto que não foi tocado aqui, que eu acho que é importante, que é a soberania nacional. As autoridades governamentais agora resolveram falar sobre isso, virou moda de novo, só que, no meu entender, de uma forma completamente estapafúrdia. a nossa soberania estaria sendo ameaçada pelos colonialistas europeus. Engraçado que não tem colonialista americano, só tem europeu. Isso não quer dizer, eu acho que é completamente estapafúrdio isso, mas isso não quer dizer que nós não tenhamos problema de soberania. Temos, sim. E eu vou citar um. Todo esse monitoramento é feito através de satélites. nós temos tecnologia de fazer satélites. O INP tem isso. Faz satélites há muito tempo, há várias décadas. Para botar o satélite lá em cima, tem que ter um veículo. Nós tínhamos o nosso lambeu em 2003 em Alcântara e o programa simplesmente murchou. Então, isso é uma ameaça à nossa soberania. A falta de veículos para lançar os satélites que vão fazer esse monitoramento aí. Você quer endereçar a pergunta a alguém? Próximo, então. Não, não tem pergunta, só um comentário. Tá bom. Você vai comentar aí? Oi, bom dia. Meu nome é Maíra. Pesquisei muito no Xingu durante o doutorado e pós-doutorado no Tapajós, então é um prazer ouvir vocês comentando sobre a importância do estado do Pará hoje aqui. Queria provocar um pouquinho a mesa a comentar um pouco mais sobre os desafios à governança ambiental nessas áreas prioritárias e talvez também pensar em alguns outros órgãos que a gente não discutiu, como o papel do INCRA e nos assentamentos e de que maneira se dá a interação entre esses diferentes instituições. Uma outra questão que, em relação ao Iza, que trabalha muito na Terra do Meio, a Terra Indígena da Cachoeira Seca foi uma das terras indígenas mais desmatadas, se não foi a mais desmatada. E, falando do estado do Pará e da concentração de recursos e também grandes projetos de infraestrutura, gostaria muito de saber como é que vocês relacionam, por exemplo, uma usina hidrelétrica com o Belo Monte e o aumento da ilegalidade e do desmatamento legal dentro de áreas protegidas. É isso. Obrigada. Boa tarde. Oi. Já são três? Não, pode, pode. Bom, eu achei bem oportuno a sua fala e acho que é um ponto que sempre me incomodou muito também a questão da questão dos assentamentos. Pará, talvez, seja o estado que tem o maior número de assentamentos no Brasil. eu sei que Marabá é o campeão em assentamentos, mas eu não chamo aquilo de assentamentos. Essas pessoas são jogadas, a maioria das vezes, sem um planejamento, sem a área, está apta a produzir alguma outra coisa, sem um estudo. Então, você imagina a situação dessas pessoas. Vamos pegar a Transamazônica, pegar a região, distantes, são colocadas lá, sem nenhum tipo de assistência, sem nenhum tipo de assistência técnica, saúde, educação, saneamento. Então, eu sempre pergunto como é que essas pessoas vão viver, como é que elas vão produzir? E mesmo que elas produzem, como é que elas vai escoar a produção dela? Então, por isso que eu comentei que é muito complexo você falar da Amazônia. eu acho que a gente tem que caminhar para buscar soluções locais, eu não digo nem regional, eu digo locais, no território específico, porque, com certeza, a solução que você tem para um território vai ser diferente da de outro. Você tem dinâmicas populacionais, culturais, territórias totalmente diferentes. Então, é complexo realmente a questão amazônica. Aí você vai falar não tem solução? Claro que tem. eu acho que, eu volto a falar, tem muitos dados hoje em dia, tem muita coisa sendo produzida, volto a dizer, falta talvez inteligência no sentido de realmente trabalhar de propor. Eu acho que, para mim, eu acho que a gente, essas propostas, essas soluções que elas são importantes. E aí o que trava muita coisa, é claro, são os investimentos. Então, você pode produzir, nós temos tecnologia de roça sem queima, diversas tecnologias que um pequeno produtor pode utilizar, por exemplo, sem utilização do fogo. E por que ele não utiliza? Porque ele não tem acesso, porque ele não tem acesso, não somente à tecnologia, ao recurso necessário para implantar aquela tecnologia. E outra coisa que o Pará está atacando hoje em dia, que para mim, talvez seja a base também disso tudo, é a própria regularização fundiária. O Pará, segundo alguns falam, tem três andares. Não sei se é esse mesmo, o Carlos. Então, se você somar todos os títulos de terra, são três andares de terra. Então, isso aí, o governo agora, eu acho que está enfrentando isso de frente, a gente espera que isso também seja um ponto importante, porque, a partir do momento que você vai ter o dono da terra, você começa também a buscar outras soluções, cobrar mais alguma coisa. Vou deixar para os outros faz a aula dos outros assuntos. que, para além dessa questão da falta de assistência técnica, às vezes das distâncias, você não tem como escoa, hoje, e quando o Adriano fala de que é muito complexo falar de Amazônia e você não pode simplesmente homogeneizar as questões, nós temos já identificados assentamentos hoje que estão com problema de desmatamento altíssimo, que esses desmatamentos são provocados por grupos que, digamos assim, estão financiando o saqueamento desses assentamentos. Então, chegam lá caminhões, ônibus, cheio de gente, invadem o assentamento, as pessoas que estão lá se sentem extremamente preocupadas, retiram madeira, desmatam, e aí, se vem um pouco de repressão ou se aquele recurso esgota, eles já partem para outra área. Vou dar um exemplo do que está acontecendo hoje no município de Portel, que é da região de integração do Marajó, mas parte do município tem ligação com a BR-230, então você tem dois processos lá, pelo sul do município, essa parte de desmatamento, exploração de madeira, invasão realmente, e no sul, exploração de madeira mesmo. Então, tem várias denúncias que a gente vai estar apurando e tentando verificar de como é que a gente vai atuar. E aí, como começou uma pressão em cima do município de Portel, a parte de repressão, começou a vazar, estão indo para agurupar. que é outro município do Marajó. Então, falar que os assentamentos são responsáveis por desmatamento. Sim, com certeza a gente sabe disso, mas existem vários processos dentro desses assentamentos que precisam ser verificados antes que a gente tire uma conclusão em relação a eles. Obrigado. Próxima pergunta. E acho que a gente vai ter tempo para mais uma só. Boa tarde. Eu queria parabenizar, primeiramente, toda a mesa. E minha pergunta é... Por favor, quem está falando? Aqui. Muito bom. Minha pergunta, especialmente, para o Ricardo, eu queria que falasse um pouquinho mais sobre o papel dos indígenas e populações tradicionais a respeito de todas essas questões das mudanças da terra. Como você chegou a comentar, existem alguns casos de garimpo e outras atividades, mas também se tem registros de outras atuações como para auxiliar ao combate, ao desmatamento. Pode responder. Bom, oi. Sim, queria só responder rapidamente a questão da Belo Monte, lá na Cachoeira Seca. Realmente, aquela região toda sofreu uma influência muito grande da construção dessa usina e diversas condicionantes impostas pelo governo para que aquela usina se tornasse operante, não foram implementadas. Então, diversas casas de vigilância na terra indígena Cachoeira Seca, a própria delimitação e homologação de outra terra indígena, que é a Tei Itunitatá, não estão sendo cumpridas, além de várias outras, que está tudo lá no nosso site, se você quiser. Então, isso realmente tem alimentado altíssimas taxas de desmatamento dentro dessas áreas protegidas. Quanto à organização de indígenas, então, a gente trabalha com diversas associações, que eles recebem o nosso apoio em termos de capacitação, a gente, às vezes, consegue apoio para doar equipamento para eles, então, o equipamento mais interessante que a gente vê é o celular com câmera e GPS, porque utilizamos um aplicativo do ADK para que eles façam coleta desses dados e que aí as denúncias que serão eventualmente encaminhadas para o Ministério Público, FUNAI ou IBAMA, elas têm um valor muito mais agregado quando tem uma fotografia, um ponto de GPS e uma descrição feita pelo próprio indígena que está denunciando. Então, a gente tenta fortalecer essa rede e a gente tem rede bem estruturada no Alto Xingu, que fica no Mato Grosso, são as associações mais fortes, mas os caiapós também, que ficam no meio do bloco, eles também agora estão se unindo e estão desenvolvendo essas atividades de vigilância e controle territorial e mais ao norte, no Iriri e no Xingu, a gente tem muito forte a atuação dessas associações dos moradores ribeirinhos e aí é muito forte essa questão da produção deles, do fortalecimento do território deles através do reconhecimento da produção que eles têm de forma sustentável, não desmatando. Então, os produtos da floresta. Obrigado. Ricardo, a última pergunta, por favor. Eu vou fazer uma pergunta que vai demonstrar a minha ignorância neste tema. Meu nome é Aldo Crayer e sou físico da Universidade de São Paulo. e até agora se falou que a parte desmatadas vai ser utilizada para plantar cacau, soja, outras coisas trazidas de outros lugares, quer dizer, mas ninguém falou nesta reunião até agora sobre alguma política de reforestamento com espécies nativas. Por exemplo, a Europa está com um sentimento de culpa enorme por haver desmatado a Europa. E como eles transmitem uma imagem de que, bom, se arrepentiram e estão tentando melhorar as coisas e reforestando a Europa. Então, a Alemanha, em particular, é um bom exemplo. tem esforço importante. Eu aqui não escutei para nada em nenhum momento que haja, pelo menos parcialmente, algum esforço para reforestar as partes desmatadas ilegalmente ou legalmente com espécies nativas para tentar recuperar o mal que foi feito na Amazônia durante toda a história desde a época do colonialismo. Obrigado. Eu vou passar em seguida a palavra para todos os membros da mesa e vou pedir que vocês respondam a última pergunta no tempo de vocês. Bom, é só para complementar. Quando nós falamos na necessidade de utilizar as áreas que já foram desflorestadas, quando nós falamos em sistemas agroflorestais, quando nós falamos até em integração lavoura-pecuária-floresta, os SAFs, como são chamados, eles basicamente são de espécies amazônicas. O cacau é amazônico, o cupuaçu é amazônico, o açaí é amazônico, estão todas as espécies amazônicas. Então, nós temos mais de 30 modelos de recuperação de área com espécies nativas e produtivas também. porque uma coisa é você levar para o produtor restauração ambiental e ele vai olhar para a área dele e vai ter o benefício ambiental. Muitas vezes ele não consegue ver isso. Mas, quando você leva um sistema produtivo através de sementes que produzem óleo como copaíba, andiroba, o açaí, o cacau, o cupuaçu, você vai ter a reposição das áreas com nativas e também produtivas. Então, talvez realmente não tenha sido falado especificamente nos SAFs, mas é um dos modelos de ocupação, um dos sistemas integrados que em Brapa trabalha ao longo desses anos na Amazônia. Obrigado. Só complementando rapidamente, é porque eu passei rapidamente sobre as nossas associações, mas existe a associação que se chama Rede de Sementes do Xingu. E, através dessa rede, é coletado muitas sementes de essências florestais nativas, é muito grande ali no Mato Grosso, já temos uma área bem grande, já recuperada, utilizando uma tecnologia de muvuca, que é um plantio direto das sementes dentro de um adubo verde. Então, é uma experiência muito boa, também convido vocês a verem lá no site. Está ligado. Queria falar no fim agora aproveitar essa oportunidade para agradecer todo o apoio que a comunidade científica tem dado nos últimos tempos ao INPE. As manifestações sobre o PRODES, sobre o INPE, sobre a ciência, sobre a equipe, isso tem sido muito importante para nós. E eu tenho certeza que todo desafio também é uma oportunidade. Nós vamos melhorar ainda mais o que a gente faz com serenidade, com tranquilidade, confiando na nossa capacidade e na nossa ciência. E essa é a melhor resposta que a gente pode dar para quem desacredita o que a gente faz. Então, acho que é só essa mensagem singela que eu queria passar. bem, do meu lado, eu gostaria de não levantar bandeira, obviamente, nenhuma bandeira política aqui. Eu procuro ser o mais técnica possível, mas tem um... dentro dessa... fazendo uma analogia com os discursos que hoje a gente tem, que são muito negativos, em relação à credibilidade de dados e tudo, no meu estado, felizmente, o nosso atual governador tem assumido os dados, de verdade. Então, ontem mesmo à noite, eu tive que atualizar os dados do desmatamento, dados de foco de queimada, assumido que é preciso encarar o problema de frente, e não por acaso hoje está havendo um evento em Belém do Pará, discutindo essa questão, dessa pauta ambiental, e um chamamento do governo atual é auxiliam o Pará numa agenda de vanguarda. E, para isso, ele está se cercando de várias áreas do conhecimento, de pessoas, por exemplo, como o próprio IPAM, tem conversado com a Anny Alencar, tem conversado com o TNC, tem buscado o setor produtivo também, para se cercar da melhor forma possível de pautas que sejam importantes para a gente mudar a chave. Porque o Pará, apesar, como eu disse, eu tenho muito orgulho do meu estado, mas a gente sabe que o Pará é uma síntese de problemas que a Amazônia encara, passa. Então, a mensagem que eu fico é, o que eu gostaria de deixar é, não adianta negar os fatos. É muito fácil, hoje, você tem o dado, ah, não, mas esse dado aqui do desmatamento, ele não está correto, como eu coloquei. Fomos a campo, infelizmente, tivemos pouco tempo, porque as áreas são muito grandes, mas 54 áreas detectadas como alerta de desmatamento, nós conseguimos ir lá e dizer, de fato, está ocorrendo. Então, não negar, assumir, e, a partir daí, tomar realmente uma atitude que faça com que essa realidade muito triste deixe de acontecer. É isso. Eu quero, antes de encerrar e agradecer a todos, eu quero fazer basicamente três comentários. O primeiro deles, eu acho que fica muito claro, a partir dessas exposições, que não se trata de um monitoramento de longe da Amazônia, que é extremamente importante, mas chega aqui uma verdade de solo. A gente tem uma intrincada rede de colaboradores, eu acho que ficou muito claro nas várias apresentações, mostrando como isso está acontecendo e que aqueles dados, de fato, fisicamente, estão acontecendo. Eu acho que essa questão da verdade de solo e dessa rede de ações não pode ser desmobilizada, não pode ser desmobilizada. A Amazônia sempre foi grande demais para as ambições brasileiras, mas é preciso cada vez se fazer presente. E eu acho que um processo que tornou o Brasil presente na Amazônia foi exatamente esses processos de monitoramento que foram desenvolvidos nas últimas décadas. muitas vezes não é importante só o tamanho da área desmatada. Às vezes, numa pequena área desmatada se derruba uma árvore com mais de mil anos. Quando isso vai ser reposto? Não sei. E acho que a outra questão fundamental dentro desse processo é que a gente precisa insistir na qualificação de pessoal e a fixação desse pessoal na Amazônia. Para que a gente possa dar conta dos processos todos necessários para a inclusão social e geração de renda na região, a partir da região. Porque a partir deste pessoal é que a gente vai ter, na realidade, cada vez mais capacidade de manter e conservar aquela floresta. A soberania, professor, ela vem fundamentalmente pelo uso das informações que nós produzimos. Enquanto nós ignorarmos as informações que são produzidas nas universidades, nos institutos de pesquisa, nós vamos continuar dependendo externamente. Eu queria agradecer profundamente, primeiro, pela presença de todos e atenção de todos, mas a apresentação que Lúbia, André, Ricardo e Adriano fizeram. Muito obrigado, muito boas apresentações. Obrigado a todos. Obrigado. 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 Bem, passamos então ao prosseguimento dessa sessão da manhã, depois teremos o intervalo para o almoço e a sessão da tarde também. Eu queria cumprimentar aqui, evidentemente, o Ricardo Galvão, meu colega físico, que está aqui presente, cumprimentar também, o perigo de cumprimentar é que a gente esquece algumas pessoas e não as viam no ambiente. Cumprimentar o Joaquim Levy, que está presente aqui também, ex-presidente do BNDES, o BNDES teve uma participação fundamental no Fundo Amazônia, então faz todo sentido o Joaquim Levy e a sua presença aqui. Cumprimentar também meu colega e companheiro de lutas Ildeu Moreira, presidente da SBPC, e vamos dar, então, início a essa sessão que é muito especial. Estou até com uma cola aqui, que é uma sessão de homenagem ao Ricardo Galvão. Eu vou começar pelas coisas que a gente diz aqui na Academia de Ciência, viu, Galvão? Que é o currículo. O currículo. Então, nesses tempos turbulentos, o currículo adquire uma dimensão muito especial, porque, no momento em que você nega evidências científicas, em que desenvolve a anticiência.